Música E é pra vocês agora Hoje tudo não vai, é o mundo vai gritar Te ligando e só chamando a religião Você é o amor, meu caro, meu caro E a minha ameaça, hoje é assim de nada E cada uma passa, eu já tentava Está me apertando, você é o amor E a minha ameaça, hoje é Jordão E cada uma passa, oito branco E é a minha ameaça, hoje é só pedrr Et cada uma passa, oito branco Segura quando enxerga, viu, amor? É difícil É difícil Hoje a gente larga Vem calar no meu coração A noite acordada Nunca pegava Esperando mais recarga Vem calar no meu coração A noite acordada Esperando mais recarga Vem calar no meu coração